Vitória de Lula nas eleições desperta diferentes reações e expectativas. Com o fim da disputa eleitoral, a população espera por melhorias no próximo governo. A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva foi a mais apertada desde a redemocratização do Brasil na década de 80. Ele voltará ao poder pela terceira vez. O presidente eleito vai governar um país dividido ideologicamente. A disputa dele com Jair Bolsonaro foi uma guerra suja de fake news, uma batalha religiosa e marcada por inéditas declarações de apoios vindas de personalidades artísticas e de ex-adversários políticos. Por isso, no primeiro discurso que fez a nação após a divulgação do resultado das eleições, Lula disse que pretende pacificar o país. Eu vou governar para todos sem distinção, sem olhar se é rico ou se é pobre. Mas como deve ser essa transição de poder? Para este cientista político, Lula tem bastante habilidade e deve, até a posse em 1º de janeiro, baixar a fervura da disputa política mais quente dos últimos tempos no Brasil. Acho que ele pode fazer uma coalizão diferente, responsável e que apresente à sociedade um projeto para mudar o país e o país ser reconstruído, vamos dizer assim. Jones Matos avalia que o presidente eleito deve fazer um governo mais voltado para as camadas mais pobres da sociedade, com a retomada e o fortalecimento de programas sociais criados em administrações petistas. Vai ser um governo mais popular, um governo de combate, como ele disse ontem, de combate à fome, à miséria que campeia no Brasil. Nós estamos com 32 milhões de pessoas aí passando fome, dificuldades. Então, acho que vai ser um governo de união nacional e extremamente, não só um governo do PT, como ele diz, é um governo de uma frente ampla, democrática, que apoiou o governo. Acho que ele vai trabalhar nessa perspectiva. O futuro presidente não terá um governo de maioria política. Dos 27 governadores, 14 são de oposição. Lula vai enfrentar também um Congresso Nacional com relativa maioria oposicionista. Porém, o cientista político acredita que o presidente eleito terá capacidade de diálogo para conseguir apoio no parlamento. Ele vai ter essa capacidade, tem gente para operar. O Alckmin, o vice-presidente da República, eu vejo ele com muita capacidade também, muito preparo, de dialogar com esse segmento, setor do agronegócio, para trazer esse pessoal que pensa, até porque ninguém é contra. Qual o presidente da República que é contra agronegócio? Eu acho que nenhum deles. Então, assim, a gente precisa realmente repensar e reconstruir o país. E é preciso serenidade e a palavra nesse momento é diálogo. Com o fim da disputa eleitoral, a população espera por melhorias no próximo governo. Uma melhora, né? Que as coisas melhorem, porque do jeito que está, não está bom, não. Eu espero que ele governe para todos, né? Segurança, saúde, tudo. Que ele possa cumprir o que ele falou, né? Já que ele está lá dentro. Espero que ele faça um bom governo, pelo bem do país, se Deus quiser.